Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfz E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sessão com Firfão Hoje nós iremos falar um pouco sobre a origem do Narguile Mas só depois da vinheta, então, bora lá Afinal Buda, é Narguile ou Arguile? Tanto faz, é Firfão Tanto faz, né? Essa questão de é Narguile, é Narguile, é Nargs, é Narga É muito regional, então a nomenclatura é dada muito regional Então não é errado você falar Vou fumar o Nargs, vou fumar o Narga, vou fumar o Arguile Porque depende muito da região e de como a sua região fala sobre o Arguile Então nenhuma delas está errada Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, para aqueles lados lá em cima Ruka, né? Ruka Xixa Waterpipe É, exatamente Então nomenclaturas não estão erradas, depende da sua região Falando um pouquinho sobre história de Narguile A história do Narguile em si, ela é muito controvérsia Há boatos que ela surgiu em uma região determinada e específica Há boatos que ela surgiu em outra região Então, como eu disse, é muito controverso Pelo que a gente deu uma pesquisada aqui Foi no século XVII lá na região do Paquistão E traduzindo Arguile, cachimbo de água Waterpipe, é isso mesmo Cachimbo de água que é justamente um cachimbo de água, né? Porque a água vai no vaso embaixo E aí tem as peças para cima No começo, no primórdio mesmo do Arguile Ele era construído artesanal Geralmente eles pegavam o coco, né? E construía de madeira, a stein e tudo mais Completamente diferente do que a gente tem hoje, né? É diferente Completamente diferente O Arguile se tornou um símbolo de hospitalidade e serenidade Onde as pessoas se reuniam para conversar E fumaram um pouquinho de Arguile, né? E eles conversavam sobre política Sobre acontecimentos do dia a dia E no Oriente Médio ele está ligado totalmente ao cultivo da paz Aqui no Brasil eu acho que é um pouco de tudo, né? Um pouco disso Um pouco de tudo Tem a questão da reunião dos amigos, né? De se reunir em prol de conversas e bons momentos, né? E sempre tem o Arguilezinho para acompanhar, né? Que sempre é bom, né, Budinha? Fala aí Um narguinha ali para nós Social narguips Exatamente Aqui no Brasil o Arguile veio através da colonização árabe Em meados de 1920 Eu acompanho a mão do Arguile há mais ou menos o quê, Buda? Nós estamos na mesma época aí? 2009, 2008, mais ou menos? Por aí Por aí, né? Então a gente pegou nessa época Era muito difícil de você conseguir comprar produtos de narguile O que a gente encontrava na época Eram matérias de blogs em inglês Que aí quem fazia a tradução para mim era o Buda E a gente fazia aquela tradução meio que Eu acho que é isso, né? Tradução brasileira É mais ou menos isso E era muito difícil de se achar A gente conseguia encontrar, às vezes, no Paraguai Vinha aqueles arguilezinhos chinas As essências, porra Daquele naipe, né? Das antigas, assim Bem, de vez em quando, um arguile Melhorzinho, né? De gipse É, mas a gente foi conseguir pegar a arguilha gipse Em meados de 2011 Sim, um arguilha melhor, assim De alto padrão, né? De vez na frente É, exatamente 90 anos depois da chegada Exatamente E hoje, completamente diferente Se for comparar nessa época de 2009 Que a gente está falando aqui Hoje em dia, a qualidade dos arguilhas nacionais Eles são... É engraçado que naquela época A gente importava muito os arguilhas de fora Por causa da qualidade E hoje em dia, nós aqui do Brasil Estamos exportando arguilhas para fora Inclusive, várias marcas conceituadas, né Buda? Exportando o arguile para fora do Brasil Para Dubai e tudo mais Basicamente é o suficiente, né? Sim, com certeza Em tudo, né? E já que a gente está falando de arguilhas nacionais Pô, temos um parceiríssimo aqui da seção que furfão Que é a Arguile BR Se você estiver precisando comprar qualquer acessório de narguile Menos essência Entra lá no site arguilebr.com.br E usa o cupom FIRFES Que você vai ganhar 5% de desconto Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se eu falei alguma coisa errada aí Ou se vocês têm alguma coisa para acrescentar nesse vídeo Deixa o comentário aí embaixo Já deixa o like aqui E se inscreve aqui no canal Seção com Furfão Que é para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta Um grande abraço e até o próximo vídeo Se inscreve aqui no canal